Aqui no stand da Epson, uma atração que já está virando tradição na IFA, os projetores para jogos com sensor de movimento, que vocês estão vendo ali embaixo, entre as caixas acústicas. Então vem aqui pai e filho para pular e se divertir com os jogos usando esse equipamento da Epson. E os outros ficam aqui nessas almofadas esperando a sua vez. É uma forma de promover os produtos da empresa e também o pessoal se divertir um pouco. Tchau.